Você já sabe que quando tem novidade chegando em Marília, o programa Mulher não fica de fora. Por isso, hoje a gente veio conhecer a clínica Espaço Laser, uma clínica especializada em depilação a laser. E tudo o que a clínica oferece, você acompanha a partir de agora. E agora eu estou aqui com a Priscila, ela que é a fisioterapeuta aqui da Espaço Laser, e ela que faz o atendimento inicial. Priscila, vamos explicar para o pessoal quais áreas que o laser pode ser aplicado. Eu estou vendo aqui, tem uma infinidade de áreas tanto femininas quanto masculinas. Sim, o laser do nosso espaço, ele é aplicável em qualquer área. A única área que a gente não faz é a região de sobrancelhas. A gente faz a glabela, que é a parte entre sobrancelhas, mas não faz as sobrancelhas. O restante, a gente faz tudo. Toda região que te incomoda, que tem pelos, a gente faz. E a vantagem é que o nosso laser vai te deixar livre de pelos definitivamente, eles não nascem mais. Priscila, explica para a gente como que funciona o laser, como que é o procedimento. O nosso laser é considerado um laser altamente sofisticado, porque é um laser com uma tecnologia avançada, que chama o sistema DCD. Ele emite um gás, o gás de criogênio, a cada aplicação, a cada disparo do laser, milissegundos antes do disparo do laser, é emitido o gás de criogênio. Então, esse gás protege sua pele, prepara sua pele para receber o laser. Então, é um laser considerado confortável. Priscila, vocês pedem aí, né, um mínimo de 10 sessões, porque o pelo tem um processo de crescimento. Eu queria que você explicasse isso para a gente também. Sim, o pelo, em diversas regiões, ele tem fases de crescimento, que são chamadas fases anágena, telógena e catágena. A fase anágena, que é o ideal para se cauterizar e eliminar o pelo definitivamente, é onde o pelo ainda está ligado ao folículo. Então, o laser é absorvido pelo pelo, atingindo o seu folículo, cauteriza o folículo e esse pelo não nasce mais. A gente trabalha com 10 sessões, porque em cada sessão, o pelo está em uma fase. Então, a gente não consegue pegar todos os pelos na fase anágena. Eles podem estar em outras fases que não estão mais conectados ao folículo. Então, é onde o pelo é eliminado apenas nessa fase. Por isso, as 10 sessões. Quanto mais sessões a gente fizer, mais pelo a gente consegue pegar nessa fase. Priscila, todo tipo de pele pode receber o laser? Como funciona? Nós trabalhamos, como o laser é absorvido pela melanina, existem dois tipos de pele que a gente não trabalha com o laser do nosso espaço, que é o laser de Alexandrite. Porque esse laser é guiado pela melanina do pelo. Então, o pelo precisa se diferenciar da cor da pele. Então, se a cor do pelo for parecida com a cor da pele, a gente não faz o laser, porque aí tem risco de queimadura ou de o tratamento não ser eficaz. Mas isso tudo tem uma avaliação, né? De repente, a pessoa tem dúvida. Ai, não sei se eu posso, se eu não posso. Ela pode vir até aqui e tirar todas as dúvidas durante a avaliação. Isso. Por isso, a gente faz a avaliação a cada paciente e a cada sessão. Chega a pessoa, marca a avaliação, a gente vê, analisa o pelo, analisa a pele, analisa se é indicado ou não e vai explicar o porquê para a pessoa e está indicando outros tipos de tratamento também, se caso o nosso não for viável. Fala para a gente um pouquinho sobre o Espaço Laser. O Espaço Laser é uma empresa que está no mercado há 15 anos. Ela foi fundada por um médico, o doutor Igor Moura. Então, são 15 anos de excelência, de crescimento, de sucesso, de recebendo os nossos pacientes cada vez com mais excelência, com alta tecnologia, né? E a gente tem a Xuxa como nossa sócia. A Xuxa, ela é uma sócia investidora do plano de negócio de franquias, né? Aqui é uma franquia, Espaço Laser, em Marília. E a gente veio para trazer para Marília a tecnologia de depilação a laser definitiva, né? A gente está acreditando que vai ser um sucesso. Vamos deixar todo mundo em Marília com a pele lisinha, livre de pelos. Adriana, fala um pouquinho como que funciona, qual é a tecnologia usada aqui na Espaço Laser? A nossa máquina é uma Alexandrite. O nosso diferencial é que a nossa depilação, como eu te disse, é definitiva, tá? O nosso tratamento são 10 sessões, então o nosso paciente vem por 10 sessões. No final desse tratamento ele vai receber uma pele lisinha, livre de pelos. É isso que a gente vende aqui na Espaço Laser. Bem-estar, conforto, né? Um diferencial também, além de ser depilação definitiva, é o conforto da nossa depilação. A nossa tecnologia tem um gás que se chama criogênio, que é um gás geladinho. Então ele fica assim, geladinho a pele com uma leve sensação anestésica. Então fica mais confortável o tratamento. Isso vem acabar com aquela ideia de quem sofre com a depilação, às vezes sente muita dor, tem uma pele mais sensível. O laser vem realmente, além de você ter uma pele sem pelos, definitivamente, você ainda tem esse tratamento mais confortável. Isso, exato. Eu não posso falar que é totalmente indolor, porque cada um tem uma sensibilidade à dor. Mas eu posso afirmar com convicção que é muito mais confortável que qualquer outro método de depilação. E a Adriana, homem também pode fazer, né? Os homens estão cada vez mais vaidosos e eles também têm procurado a depilação definitiva. Sim, cada vez mais. Os homens, a gente tem visto que eles fazem a faixa de barba, o pescoço, ou a barba inteira. Às vezes tem que fazer todos os dias a barba e tem problema de foliculite. Peito, costas, atletas que fazem o corpo inteiro, pernas para poder ter alta performance nos seus esportes, né? A gente tem recebido aqui famílias. A esposa, o marido, as adolescentes que começam logo após a puberdade, os seus inícios de processo de depilação. O nosso laser é para a família inteira. Adriana, a gente tem que destacar também o atendimento aqui na Espaço Laser, né? A equipe técnica é totalmente especializada. É, o nosso procedimento só pode ser aplicado, realizado por fisioterapeutas ou médicos. Então, as nossas fisioterapeutas, além de uma formação acadêmica, elas vão para São Paulo, na matriz, né? Onde foi fundada a Espaço Laser, passam por um treinamento intenso, depois elas passam por uma prova pela importadora que traz a nossa máquina, recebem um certificado. Quando recebem esse certificado, aí sim, elas têm autorização, né? Para virem aplicar o laser nos nossos pacientes. E a equipe de frente também, as nossas consultoras, também vão a São Paulo, passam por um treinamento intenso para a gente garantir que todos os nossos pacientes vão ser recebidos da melhor maneira possível, com acolhimento, com excelência e com resultado. E, Adriana, a gente tem que destacar também as facilidades aqui, né, da Espaço Laser. A máquina é própria, o espaço é totalmente dedicado à depilação, à laser. Então, a pessoa tem a comodidade de poder agendar as sessões de acordo com o horário dela, o horário disponível dela. Exatamente. A especialidade da Espaço Laser é a depilação laser. Então, uma vez nosso paciente, Espaço Laser, ele se organiza. O paciente, na hora que ele percebe que precisa continuar o seu tratamento, são 10 sessões, liga para as nossas consultoras, a gente organiza um horário na agenda, né? É sempre recebido com o horário marcado na nossa agenda e vem dar continuidade no seu tratamento. É, realmente é bastante eficiente, facilita a vida das pessoas. Um tratamento, olha uma curiosidade interessante, uma depilação a laser nas axilas, o procedimento dura 3 minutos. É muito rápido. É, é muito rápido. A gente costuma brincar que a paciente demora mais tempo para tirar a blusa, guardar a bolsa, do que para fazer o laser lá nas axilas. A gente tem que destacar ainda que a Espaço Laser está localizada dentro do shopping. Então, tem também o horário estendido, a facilidade de estacionamento. Vocês realmente pensaram em tudo. É, a segurança, né, de um shopping, o conforto, o ambiente agradável. E das 10 da manhã às 10 da noite em horário de funcionamento do shopping. Só no domingo que tem um horário diferente, né? Então, Adriana, vamos deixar o convite, o pessoal que está nos acompanhando, e falar que vai ter presente também para as nossas telespectadoras, né? O pessoal que assiste o programa Mulher. Vamos contar, então. É verdade. A gente quer presentear as 10 primeiras mulheres que nos enviarem um WhatsApp. Ela vai colocar o telefone aqui embaixo, né? As 10 primeiras que enviarem um oi para a gente falar que está assistindo o programa. Nós vamos entrar em contato com você e nós vamos presentear com tratamento completo nas axilas. 10 sessões de depilação a laser nas axilas. É um tratamento completo. A gente tem que destacar isso. É verdade. Ela vai ganhar de presente uma axila novinha, de pele lisinha e livre de pelos. Esse é o nosso presente. E a facilidade, né, de poder sair, trocar de blusa sem se preocupar, ir para a praia, enfim. A pele fica mais bonita, porque como a gente acaba preservando, né, da agressão da gilete, da agressão da cera. Então a pele fica mais bonita, mais lisinha. Posso até falar que fica mais clara também, porque a gente acaba preservando, né, a pele. É um tratamento realmente... Libertador. É. Então vamos deixar o convite para o pessoal passar por aqui e conhecer a Espaço Leia. Venham ver que nós vamos receber vocês muito bem, tá? Sejam muito bem-vindos.